Música Esses jovens, alguns deles vêm de cursos profissionais, a vertente deles, eles estão vocacionados para a área de trabalho, os cursos, e penso que quanto mais os integrarmos neste tipo de iniciativas, em que eles podem ir às empresas e podem também começar a beneficiar deste intercâmbio, acho que é muito útil para eles, para eles poderem desenvolver, quer a nível pessoal, quer também a nível profissional. A criatividade e a inovação impõem-se, e a partir daqui nós temos que acreditar que os alunos são mesmo criativos, são empreendedores, e nós precisamos acreditar nisso. Uma boa oportunidade para todos os jovens, penso que deviam aproveitar estas oportunidades, porque não há muitas por a escolher. É muito positivo pela partilha, e pela visão prática, que uma empresa, neste caso concreto, a Fasec, lhes permitiu experienciar. Trabalhar em grupo ajuda-nos, porque o trabalho é a si mesmo, vamos para uma empresa, não conhecemos ninguém, temos que nos habituar, e é uma experiência positiva. É um desafio enorme para todos nós, para todos os participantes, porque temos que ser criativos, o que é importante aqui é sermos criativos, pensarmos por nós próprios. O espírito de equipa também é importante, porque ajuda-nos a realizar novas amizades, a saber falar, a saber estar, e então é importante para nós. E é rico em certos tipos de conhecimentos. Conhecer novas pessoas, porque eles vão entrar no mundo de trabalho, vão trabalhar com novas pessoas, trabalhar em equipa, o trabalho em equipa, cada vez mais, e portanto os desafios que se vão levar no mundo de trabalho, tanto os são exemplos, o que lhes vai acontecer. Ser quem puder, pensar, não desperdício. Desperto de equipa. Original. Espectacular. Inovação. 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 Legenda Adriana Zanotto